Um dos tempos litúrgicos que mais impactam a vida do cristão é a quaresma. Um período de seis semanas que antecedem a celebração da Páscoa. E durante esse tempo, certos alimentos são mais consumidos. A venda de peixes, batatas e ovos aumentam bastante nessa época. Mais para o final da quaresma que a gente nota um aumento do consumo. A gente observa que a batata aumenta o consumo, pimentão, bacalhau, os peixes. O consumo de ovos tem diminuído em relação a outros períodos devido ao aumento do preço. Aumentou o preço e o consumo diminuiu um pouco. E alguns fiéis já começam a mudar seus hábitos alimentares logo após o carnaval. Deixando de consumir a carne vermelha e optando pelos peixes. Eu compro muita melusa. Já comprei quatro pacotes para me fazer na quaresma. É fazer uma calhada de melusa. Fica uma delícia. Eu gosto mesmo de peixe. Bacalhau eu gosto, né? Peito de frango grelhado. Peito de frango grelhado.